Amanhã, pode ser você a ser censurado, porque não vai ser você o censuro, vai ser uma outra pessoa. E bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa aqui é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça. E hoje estamos com o Marcelo de Carvalho, um rosto muito renomado na televisão brasileira. Ele é empresário, ele é apresentador de televisão e ele é sócio e fundador da RedeTV. Gente, pra começar essa apresentação, eu queria relembrar um episódio aqui. Há muito tempo atrás, quando a gente começou a pensar, a gente nem tinha certeza se isso ia acontecer. A gente encontrou o Marcelo no restaurante e você até deu o nome pro nosso programa. Na época você falou, tem que ser a Carlota Entreísa, que vai ser as entrevistas. E a gente falou pra você assim, a gente quer falar sobre assunto sério, no Brasil tá faltando e você encorajou a gente. Então, é assim, um prazer imenso estar recebendo você aqui no Amigas da Onça. E coincidiu perfeitamente também, bom, a gente também sabe que você agora tá sendo comentarista político no Twitter, né? Eu tenho acompanhado bastante. Ativista. Um ativista que é muito importante pros tempos de hoje e coincidiu perfeitamente na nossa conversa, porque ontem mesmo teve um comunicado do ministro de comunicação, do Fábio Farias, que mostrou vários absurdos, assim, entre os outros que já tem acontecido com o TSE. E a gente queria muito a sua opinião sobre o que que tá acontecendo na mídia e no TSE nas eleições. É, bom, vamos primeiro falar dessa questão do Fábio Farias, né? E dos dois Fábios, né? A entrevista foi do Fábio Farias e do Fábio Weingarten. Eles apontaram uma diferença de 154 mil inserções comerciais da campanha que não teriam sido veiculados em rádios. Esse é um volume muito grande, evidentemente que eu calculo que isso sejam milhares de estações de rádio, né? Ou, no mínimo, centenas e centenas de estações de rádio. Nós estamos gravando isso agora na terça-feira. Hoje, a campanha do presidente Bolsonaro ficou de apresentar a comprovação disso. Na realidade, isso é uma coisa muito corriqueira. O Fábio Weingarten é um especialista em mídia. E toda vez que as emissoras de TV, de rádio, elas veiculam uma determinada coisa, é normal. Tem um departamento que chama departamento de check-in. Normalmente é do cliente que fala assim, olha, eu contratei de você 513 inserções nos horários tal, 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 tal. E falhou aqui, falhou lá, por exemplo. A gente recebe um mapa de veiculação. Pode ser que uma afiliada nossa não exiba naquela determinada faixa horária. Aí isso é uma falha. Então é muito comum fazer essa verificação. Não tenho a menor dúvida que eles estão apurando. E se isso for realmente comprovado, é uma coisa gravíssima. Primeiro, pela falha. Segundo, tem que ser detectado também qual é a faixa horária. Se o que entrou está entrando certo ou está entrando errado. Que, por exemplo, audiência. Se você está na rádio, a audiência às 8 horas da manhã é uma. A audiência ao meio-dia é maior, porque as pessoas estão no carro. A audiência às 6 da tarde, 6 e meia da tarde é enorme, porque as pessoas estão no carro, indo de lugar para o outro e estão ouvindo rádio. Então é muito importante isso, que se isso for efetivamente comprovado, é um escândalo. É um crime eleitoral absurdo, né? É um crime eleitoral absurdo. E é fácil de comprovar isso? Muito fácil, muito fácil. Tem empresas especializadas que fazem essa comprovação. De auditoria, assim. Não é nem auditoria, é empresa de check-in de mídia. O nosso negócio é esse. A gente tem checagem de mídia a cada dia. As empresas de mídia fazem isso. Então não é nenhum bicho que sai de cabeça. O pessoal da justiça eleitoral pode não ter conhecimento disso, mas isso, veja, é absolutamente factível. Você detecta mesmo. Você detecta no milímetro. Então vamos esperar, né? Eu acho que está previsto para hoje a apresentação da documentação desse, repito, a palavra chama check-in. E isso acontecendo, naturalmente, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que dar uma resposta imediata, analisando esses documentos que serão, se forem apresentados e constatadas essa fraude. Evidentemente, a única alternativa que o TSE vai ter vai ser de dar a imediata compensação disso. Ou seja, vai precisar exibir em... Dias de... Quarta, quinta... Serão 53 dias. Não, agora, até domingo vai precisar exibir esse caminhão de exceções. Não tem outro jeito. Parece que eu vi a conta, dava 53 dias só de Bolsonaro, se fosse... É, não, não. Isso se for... É uma conta que o Weingarten fez. Que é o seguinte, se você pegasse tudo isso e botasse numa só emissora, calculando spots de 30 segundos, daria uma senoridade de dias. Mas não é. São... Te falei, eu não sei quantas rádios são, mas com certeza, como são vários estados do Brasil, várias cidades, podem ser centenas ou até milhares de rádios. Então não vai dar esse número, essa carga, mas vai dar uma carga X e essa carga X, ela em, novamente, em se constatando que esse cheque bático que foi apontado por eles, tem que dar a compensação imediata. Não tem jeito. E eu tenho uma dúvida, assim, em tempos de eleições, as rádios e as emissoras são obrigadas a publicar metade e metade, igualzinho? Sim, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos a programação eleitoral, ela é paga. Olha, aqui é determinado que a gente entregue uma faixa horária de manhã, uma faixa horária à tarde, uma faixa horária à noite e mais, receba uma carga de X comerciais que, no nosso caso, das grandes redes de televisão, isso é administrado pelo nosso Departamento de Operações Comerciais para que não haja nenhuma falha. Então isso é culpa das próprias rádios, né? Pois é, a única coisa que eu posso antever aí, quer dizer, acontecendo esse absurdo é que haja uma bagunça generalizada ou uma inteligência, precisa ser muito maquiavérico, né? Ter uma inteligência, sei lá, dos governos lá de oposição. Muitos políticos são donos de veículos de comunicação, de rádios, até de amensão de televisão, e o cara sonegando isso. Mas aí você não pode afirmar. Aí não sei. Eu prefiro acreditar que seja falha e uma falha de verificação da justiça eleitoral muito grave. Porque eu esperava que houvesse uma checagem de parte deles, né? Eles deveriam ter um departamento de checagem disso. É o maior meio de comunicação. Não, sem dúvida. O horário político faz uma diferença enorme. Ainda mais sendo o horário político que é entregue pelos veículos. Se isso fosse contabilizado, daria aí centenas de milhões, bilhões, né? Então, seria imprescindível que eles fiscalizassem, realmente. Mas você sabe que agora, assim, falando, eu não sei, tá? Posso estar totalmente errada. Eu tenho um carro antigo que nem conecta celular. Então, a gente ouve rádio no meu caso, né? E sempre é rádio, é só Lula. Eu tenho que ficar mudando lá, desligando, porque eu só escuto coisa do Lula. Então, não sei se tem a ver. Não, e bem o mal te influencia também, né? Porque se você fica escutando Lula, Lula, Lula. É, uma coisa interessante que precisa ser apontada é a seguinte. Esse levantamento, segundo ele, segundo a entrevista coletiva de ontem e os tweets, tanto do ministro Fábio Faria como do Fábio Weingarten, que está trabalhando na coordenação da campanha, esse levantamento diz respeito somente ao segundo turno. Ou seja, vai saber no primeiro turno se houve um caminho, que foi longo, se houve um caminhão de mídia que deixou de ser entregue. Então, não sei. Agora, eu quero crer que uma rádio grande venha de minha estrada, você recebe um mapa de mídia, você exibe. É como, por exemplo, você tem uma Unilever, que vai anunciar em você. O cara te manda um mapa de mídia, um pedido de inserção, você vai exibir aquilo lá que você recebe. É uma irresponsabilidade, é uma loucura você não fazer isso. Nossa, imagina se realmente comprova. Não, e o primeiro turno? Não, o primeiro turno é que... Porque agora tem que fazer, agora tem que fazer auditoria no primeiro turno. E é interessante, sabe como é que faz essa pesquisa? Você faz por fonia. Tem um software que detecta, você imputa nesse software os áudios desses spots, dessas veiculações, e aí o software pega, ele corre aquilo lá e ele vê, ele entende aquele áudio e ele conta. Um, dois, três, quatro, pum, 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 pum. É o mesmo software que, por exemplo, faz com que o ECAD, que controla as exibições de músicas, permita saber quantas exibições de músicas teve numa determinada faixa horária da programação do mencione de televisão. Por exemplo, tocou aqui o fulano, tocou o cicrano, tocou o cicrano. É o mesmo software. Então, isso tudo é factível, não é, como se diz, não é rocket science. Isso é factível, o mercado faz isso facilmente. Sem dúvida nenhuma, se essa coisa proceder mesmo, isso será comprovado. Vai lá e fala, ó, tá aqui, pum. Pô, então hoje vai ser um dia importante, né? Um dia importante. E a gente também vai depois, às sete da noite, lá para uma manifestação na Paulista sobre a censura. É que é um absurdo. Que é um absurdo. A gente até queria saber o que você está achando disso. Olha, para parodiar o meu querido amigo e uma das maiores cabeças aí do Brasil, hoje em dia, Fernão Mesquita, eu sou figadalmente contra a censura. Você imagina o seguinte, eu tenho lá, sei lá, perto de 400 mil seguidores no Twitter. Se 10% desses caras não gostarem de mim, porque eles têm raiva de mim, porque são de extrema esquerda, não sei o quê, são 40 mil pessoas. E eu recebo as maiores barbaridades do mundo que você possa imaginar. O que eu vou fazer? Eu vou denunciar, censurar o cara? Eu não. Hoje um cara, outro dia o cara pegou e me mandou um maluco que tem um cargo de coordenador de milícias digitais da campanha do PT. Um maluco ensandecido que chama Danones. Esse Danones, ele, que inclusive numa entrevista, ele falou que o presidente da Argentina era o Macron, né? Esse Danones falou assim, olha, e você é um babaca, inclusive, você, vou dizer, não dá nem para brigar com você, que você é mais feio que Mick Jagger. Então, essa é a menor que eu recebo. Ontem eu recebi a mesma, que eu tenho cara de cheiradora de pó e que eu sou feia. Falei, bom, paciência. Olha, eu acho que nem A nem B. Obrigada. Nem A, as duas lindas. Lindo de você, eu agradeço. Mas, enfim, eu acho o seguinte, quer dizer, se você for tremendamente ofendido, existem leis, né? Você entra com um processo de difamação caluniosa, você, se for uma coisa na empresa, você entra com uma ação de prejuízo, de lucro cessante, isso aqui afetou meus negócios e tal, não sei o quê. Mas aonde? A constituição do Brasil. E a loucura é que essa imprensa louca, que hoje aplaude, é a mesma imprensa que a até um ano atrás, ou vai, dois anos atrás, estava dizendo a ditadura, a censura, a não sei o quê. Aonde é que mudou? Que eu não estou entendendo. Aonde é que mudou que a censura agora é legal? É. Aonde que mudou? Ah, não é censura prévia. É censura prévia sim. Sim. Sim, o comunicado que a Jovem Pan recebeu, é um comunicado dizendo assim, se abstenham de fazer. É. Se abstenham de fazer, é censura prévia. E mais uma vez, se você se sente ofendido, você pega e entra contra o cara na justiça, acabou. Aonde nós estamos? É. Isso é uma barbaridade. O Brasil Paralelo também. Nós estamos perdendo o Brasil Paralelo, que ia exibir um documentário, quem foi o responsável pela tentativa de assassinato lá na facada do Bolsonaro na campanha passada, e foi proibido. É. Uma conta pra mim, por quê? Então, é mentira. Depois, outra coisa. Eles estão proibindo fatos passados reais. Isso eu não consigo entender? É. Quer dizer... Chama de ex-presidiário, por exemplo. Você é bom. Desculpa. Eu tenho um... Eu sou ex-cabeludo. Agora eu sou careca. É um fato. Você pode me xingar, né? Mas eu sou ex-cabeludo. Você pegar e mostrar pra você uma foto minha, eu era bonitão. Eu tinha uma franja assim, bonita, tal, não sei o quê. Porque eu sou ex-cabeludo, né? É um fato. O sujeito teve preso, ele é ex-preso. O sujeito era gordo e emagreceu, ele é um ex-gordo. Então, nós estamos vivendo... É um absurdo. É. É um absurdo. E as pessoas, elas... O que eu acho mais impressionante é que as pessoas, me parece que elas perderam a capacidade de se abismar com isso. Isso está ficando normal. Então, uma coisa que ela está crescendo e ela está invadindo osmoticamente, ela é que nem assim, uma jarra de óleo que você derrama na mesa e ela vai esparramando assim aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E tem muito pouca gente falando. E o pior é que, em tese, a imprensa, nos Estados Unidos eles chamam a imprensa de o quarto poder, né? O poder moderador, né? A imprensa, grande parte da imprensa, leia-se principalmente Globo e o grupo Folha passando o pano. Passando o pano total. Dizendo, não, isso aí é, tá certo, tem que... E as fake news do outro lado? Esse Danones aí é uma metralhadora giratória de barbaridades. Ele fala as maiores barbaridades. Outro dia ele fez uma live na porta do Ministério da Economia dizendo que o salário mínimo mediante mediante a inflação ia baixar, ou seja, não ia ser corrigido. Pois, sendo uma gravidade enorme, né? Porque tem milhões de pessoas que vivem no seu salário. O ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, foi e falou absolutamente isso não é verdade. Agora, entre o Paulo Guedes falar não é verdade e o sujeito fazer um escândalo digital, pessoal, se passaram milhões de inserções e o cara, nas redes dele, comemorando. Olha aí, alcançamos, estamos fazendo estrago, olha aí pessoal, subam agora a hashtag no meu salário não, não sei o que, então nós vivemos, é uma loucura. Agora, então, censura um lado, mas esse lado não censura. E exalta o outro. Repito, repito, olha, eu sou contra censurar qualquer lado. Pois é. Qualquer lado, você pega e entra na justiça, não sei o que, para lá, se é mentira. Agora, já que vai censurar, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É inacreditável o que está acontecendo. Lá nos Estados Unidos eu acho, assim, muito bacana que na Constituição, o primeiro, como fala, amendment em português, amendamento? É assim, será? Não, a primeira... Primeira emenda. Emenda, obrigada. A primeira emenda, ela garante free speech. Todo mundo tem o direito de falar. Mas a Constituição brasileira, a Constituição de 88, é muito clara, é previsto na nossa Constituição. A não censura. A censura é abominada pela nossa Constituição. O voto da ministra Carmen Lúcia, que deu tanto bafafá, gerou aquela coisa absurda aí, do Bob Jeff, que, repito, eu acho, ele deve estar ou doente, fora de si, mas tornado, porque é absolutamente inadmissível você atirar em polícia. E o cara, não sei se ele viu aquele filme Braddock, o Rambo, eu não sei, o cara está louco. Isso é absurdo. Perdeu a razão totalmente que tivesse. Mas aquela revolta de vários influenciadores e jornalistas não ligados à Globo e Folha com relação ao voto da ministra, é que ela embasou o seu voto perfeitamente. Ela falou, olha, a Constituição não permite, isso está muito claro, eu sou totalmente contra, piriri, piriri, mas eu vou acompanhar. Mas eu vou permitir. Então, aí todo mundo fala, mas pera um pouquinho, então, vem cá. Qual o sentido disso? Eu entendo que a velocidade máxima nessa estrada é 80 km por hora, eu acho correto, porque é uma estrada perigosa, mas eu vou andar 250, então, desculpa. Houve, mais uma vez, muito pelo contrário, eu acho absurda a atitude do Roberto Jefferson e de qualquer outra pessoa que tenha esse tipo de comportamento, mas a polêmica que foi levantada foi isso. Quer dizer, não é a Constituição americana, não. A Constituição brasileira, ela é muito clara, porque quando essa Constituição passou, eu me lembro, Ulisses Guimarães, vocês, acho que não eram nascidas em 1988, né? Eu me lembro. Os caras batiam no peito assim, nunca mais passaremos o que nós passamos durante o governo militar e tarará, contra a censura, contra a ditadura, contra papapá, fizeram isso. Então, é cláusula absurdamente rígida, pétrea da nossa Constituição, entendeu? E isso tá acontecendo. E não acontece nada. E não acontece nada. É impressionante. É, e então nós, assim como cidadãs, a gente se sente completamente impotente, assim, sabe? Porque a gente vê que a gente está sendo censurado e ninguém tá fazendo nada, nenhuma mídia tá falando sobre isso. Então, o que a gente pode fazer? É, eu vou falar, olha, eu vou falar um pouco pra você que tá me assistindo, né? E você que não pensa como eu, você que é de esquerda, então vou dizer uma coisa pra você que você pode até se chocar, né? Eu acho absolutamente respeitável uma pessoa que não pense como eu. Eu acho absolutamente respeitável uma pessoa ser de direita e outra ser de esquerda. Pô, é normal. A minha pauta é uma, a sua pauta é outra. Eu acho normal. Só que determinadas coisas, nós temos que estar unidos. Por exemplo, você é a favor de assalto? Você não é, né? Você não é a favor de assalto. Porque, mesmo que você seja bandido, que esteja me assistindo, acredito que não é. Se você for, tomara que você seja preso e nunca mais sai da cadeia. Mas você é a favor de assalto? Você não é. Você é a favor de abusar de menores ou de mulheres? Você não é. Da mesma maneira, você que é de esquerda, você é a favor da censura? Agora, fala pra mim. Você é a favor da censura? Porque é isso que esses caras estão fazendo. Esses caras estão pregando a censura. Esses caras estão pregando no século XXI. No século XXI. Não é que nós estamos no século XIX. Século XXI. Os caras estão pregando a regulação dos meios de comunicação. Da internet. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Você é de esquerda? Mas você é a favor de roubo? Você é a favor de corrupção? Fala pra mim a verdade. De parte a parte. Você é a favor? Então, gente, mais uma vez, eu seria absolutamente, seria normal. Eu não sou contra a esquerda. Eu sou contra, infelizmente, essa alternativa que está se colocando. Que eu acho que é uma alternativa que tem premissas erradas. Uma alternativa que não funcionou aqui no Brasil. Até vou falar mais, olha. Eu acho que o PT teve muitos méritos de ser o primeiro movimento trabalhista organizado no Brasil. Eu só acho o seguinte... E eles tiveram uma oportunidade de ouro porque eles ganharam o poder. E ganharam no jogo limpo. Ganharam na eleição. Ganhou, levou. Só que o que aconteceu foi que eles se... Eles tropeçaram de uma maneira jamais vista. E foram envolvidos nos maiores escândalos de corrupção do planeta Terra. Assim, eu acho que desde a Babilônia, desde a invenção da escrita cuneiforme, jamais foi detectado um escândalo de corrupção desse tamanho. Então, mais uma vez, você que é de esquerda, você que tem direito de votar, espera. Quem sabe tenha aí no futuro uma nova alternativa, mas não vamos deixar cair nisso. Por quê? Porque todas essas coisas que eu estou falando, eu tenho certeza que você também é contra. E hoje, se é censurado... Isso é muito importante. Muito importante. Hoje, se é censurado o documentário que não pôde ao ar até domingo, amanhã pode ser você a ser censurado. Porque não vai ser você o censor, vai ser uma outra pessoa. É. Então, essa mão da censura, ela pode cair em você. E hoje só existe esquerda e direita porque não somos censurados. Porque daqui a pouco ninguém pode ter opinião. É todo mundo igualzinho e pronto. Só é apresentada uma ideia. Exato. Vê se tem... Vê se... Qual é a oposição hoje ao Maduro? Não tem. Qual é a oposição ao Raul Castro? Exato. Você é preso. É, você é preso. A gente entrevistou uma venezuelana, ela pediu pra gente borrar o rosto dela porque ela falou, se eu volto lá e viram que eu falei mal do governo, eu sou torturada. Ela falou que tem amigos que foram torturados por falar mal do governo. Gente, então é muito chocante. Não é possível que vocês não estão vendo. E eu te admiro muito. Porque assim, eu imagino que... Não sei. Eu imagino que como o meio artístico é muito mais lulista, você deve perder alguns benefícios, devem... Talvez patrocínios. Enfim, não sei. Mas você se posicionar, isso é muito importante. Olha, eu vou dizer, é interessante. Você sabe que os meus haters falam assim, ah, você é assim porque vocês estão mamando nas tetas do governo, né? Muito interessante. É legal eu ter oportunidade de esclarecer isso, né? Se você pegar a verba publicitária... Mas primeiro eu vou fazer uma diferença bárbara. Isso é super importante. Eu vou fazer um preâmbulo. As minhas redes sociais falam ao Marcelo, não falam à RedeTV. Isso eu deixo muito claro. A cobertura jornalística da RedeTV, até para não ser igual a Globo, que hoje é um lixo, é parcial, para não ser igual a Folha, que hoje é um lixo. Não são mais empresas jornalísticas. São organizações partidárias a serviço de uma causa que eles acreditam, por alguma razão, né? Então, opinião do Marcelo é opinião do Marcelo. A opinião da RedeTV, até para não ser igual a esses caras, a RedeTV tem que sempre dar os dois lados. Ó, aconteceu isso. Esse aqui falou isso, esse aqui falou aquilo. Mesmo que a gente, evidentemente, a gente é comentaristas e tal, nós temos comentaristas de esquerda. A Amanda Klein é de esquerda. Ou é mais alinhada, vamos dizer, com as pautas progressistas. E temos outros, Silvio Navarro, Lacombe, que são mais conservadores, né? O Marcelo não. O Marcelo é absolutamente, apenas e tão somente, o Marcelo. Mas só para te esclarecer uma coisa, é muito interessante. Se eu pegar no Portal da Transparência, o investimento na RedeTV publicitário de alguns anos do governo PT, corrigir, é maior do que o investimento que nós recebemos do governo Bolsonaro. depois, eu não tenho um único real de BNDES. Eu não tenho um único real de financiamento estruturado bancário, nem nada. Nem um real. Mas nem um, nem Finame, nem um real. Um. Então, isso me dá uma liberdade para poder falar. Para poder falar. De fato, vou dizer, é incrível. Se eu fosse mercenário, se eu fosse mercenário, eu diria, não, eu era melhor lá. Pô, né? Mas não é. Então, eu acho, mais uma vez, essa eleição, ela tem uma característica diferente. Ela não é uma eleição onde está se discutindo uma plataforma mais liberal, contra uma plataforma mais conservadora, contra uma plataforma mais progressista. é uma volta ao que nós já tivemos, ou não. Depois, um outro raciocínio. Eu não tenho a menor hipótese de eu ir embora do Brasil, né? Nós temos aqui milhares de colaboradores, família, 800 filhos e tal. Se o Brasil vai bem, e o Brasil vai bem significa a economia do Brasil ir bem, nós todos vamos melhorar. Os nossos colaboradores vão ganhar mais, porque o mercado de trabalho vai bombar e a gente vai precisar contratar gente mais caro. Alguns setores acontece isso, por exemplo, setor de TI, setor de programador de software, por exemplo, que hoje em dia é uma coisa absolutamente demandada. O sujeito ganha X, no dia seguinte ele recebe uma oferta de X mais Y, depois de X mais Z e tal. Se a economia como um todo cresce, é bom pra mim, é bom pra vocês e é bom pra você. Porque se a economia vai pro buraco, nós estamos todos fritos. E veja, não há nem um país, nenhum único país, aonde essa receita que eles estão pregando tenha sido aplicada, que não tenha sido levada a miséria. Olha, eu, gente, eu me lembro da Venezuela, eu me lembro dos países mais ricos, um país que boia numa reserva imensa de petróleo. Agora, você acha, você sinceramente acha, que eles, o politiburo, tá passando fome? Não estão. É, claro que não. Não estão. Olha, a filha de um amigo meu estudou numa escola europeia com as filhas de um, não é ministro não, um governador de província do Maduro. E não é culpa das meninas. Lógico, não tem nada a ver. E ela passou a viajar com as meninas. O que que é a viagem das meninas? É viajar de Gulfstream, é ficar no Ritz de Paris, é na Venezuela em Ilha Particular, é iate maravilhoso, é a mãe, a mulher do sujeito, a cada mês e meio ir pra Paris, pra Londres, pra Nova York, pra fazer o guarda-roupa. Ou você acha que eles estão comendo comida de cachorro? Eles não estão comendo comida de cachorro. Quem tá comendo comida de cachorro é o povo, é verdade. A Argentina, vocês são jovens, mas a Argentina, na minha época, pra mim, era assim, era igual você ir pra Europa. Buenos Aires, aquela cidade maravilhosa, charmosa, pô, eu me lembro, a gente ia lá, a Recoleta, aí os caras reformaram o porto de Buenos Aires, fizeram o porto madeira, uma coisa charmosérrima, com os restaurantes bacanas. O povo educado, motorista de táxi, o cara usava paletó, o cara falava, onde é que tem uma loja de disco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ah, o senhor gosta de música clássica, olha, tem essa, assim, 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 um povo culto, bacana, formidável. O país também rico, riquíssimo em agropecuária. Então, a Argentina hoje, acabada, destruída por esse governo de esquerda, peronista. Agora, agora, hoje, hoje, a Colômbia, que o sujeito lá, o terrorista, o Petros, acabou de assumir, acabou, ele nem esqueceu a cadeira. O iFood foi embora. É. Foi embora. Por que o iFood foi embora? Porque não tem condições econômicas, os caras querem implantar uma tecnologia socialista, o cara, a rede internacional fala, obrigado, eu não quero aqui, acabou. Ah, qual o problema? O problema é que a madame vai ficar sem iFood? Não, não é. O problema, você imagina no Brasil isso? Uhum. Há centenas de milhares de entregadores de delivery que tem aqui. É. E que seriam, é, mandados embora. Então, como é que você pode defender a volta de um modelo que é ultrapassado? É uma tristeza. Olha, eu não vou nem entrar, de novo, na questão da fraude, na questão do roubo, na questão dos escândalos, de todas as pessoas que foram presas, todas, que não é que um foi preso. Esquece o presidente, esquece ele. Pô, o diretor, o diretor da estatal, o gerente da estatal, o subgerente da estatal, o ministro, o tesoureiro do partido, o subdesoureiro do partido, a presidente do partido, eu não sei o que, todos, todos, não sobrou nenhum ascensorista, todos. Então, um escândalo louco. Gente, como é que, por quê? Agora, vamos ter gente de esquerda nova, nova, diferente, que não participou? Tá bom, tá valendo. O cara vai botar uma ideia aqui, o cara vai falar, porra, de outras, enfim, de uma outra pauta, uma pauta que funcione, tá bom, ok, vamos ouvir, vamos valer, beleza. Nada contra, eu falei, eu respeito. Sim. Eu respeito, não é todo mundo que tem que pensar igual. É, exatamente. Entendeu? Mas, nós vamos querer voltar ao mesmo erro do passado? Ainda parece uma insensateza. Mas, é que eu acho também que, pras pessoas que votam no Lula, elas pensam assim, político rouba, então eles não estão nem preocupados, a corrupção é tão escancarada que, assim, eles já aceitaram que corrupção existe. Eu acho que, agora, assim, não é mais só o ponto da corrupção, pessoal, é assim, é o que ele vai trazer de destruição, porque eles falam, ah, porque eu não vou votar no genocida, mas você sabe que essa corrupção que você tolera, porque todo político vota, deixou milhares de nordestinos sem água, sem hospital, deixou milhares de crianças sem escola, então, então, pô, a gente sempre fala isso, assim, o Bolsonaro teve uma má gestão em teoria, pelo que dizem por aí no Covid, mas e se o PT não tivesse roubado de hospital? Será que a gente não teria um sistema de saúde muito melhor pra atender? Eu acho com relação a essa, primeiro é o seguinte, eu acho que a esquerda, eles são extremamente eficientes no discurso. E as pessoas consideram ele um genocida, sendo que o PT, pela negligência, ou pelo eu roubo mesmo, deixou milhares de pessoas morrendo. Então, hoje mesmo, eu li uma frase assim, o João Guilherme, filho do Leonardo, falou como que você vai votar no Bolsonaro se a mão dele tem sangue? Eu comentei, porque eu não aguento, né, eu sei que ele nem vai ler, mas eu comentei. A mão do Lula tem 16 anos de sangue escorrendo. 16 anos de muito mais pessoas que morreram por falta de saneamento, criança andando no esgoto, por falta de água, por falta de hospital, então assim, sabe? Eu acho que a questão do problema da mão do João Guilherme é que eu acho que ele talvez nunca tenha usado a mão dele pra trabalhar, pra levantar um prego, um lápis, um grampo, um dia na vida dele, né? Mas, falando nessa questão de genocida, a esquerda é muito boa, ela é muito boa. Ela é excelente em criar narrativas, né? E isso é uma técnica. Joseph Goebbels era o ideólogo, era o propagandista do nazismo. E ele dizia, se você repetir mil vezes uma mentira, ela cola. Aí você pega uma sociedade extremamente educada, como a sociedade alemã, que não há analfabetismo, etc., alguns problemas que infelizmente nós temos aqui. Pô, uma geração, a Alemanha embarcou num monte de loucura, embarcou que tinha que matar outras pessoas, assadas, no gás, né? Como isso? Embarcou que tinha que atacar outros países vizinhos, dominar o mundo, fazer o Reich que duraria mil anos e tal. Por quê? Porque uma mentira repetida mil vezes, mil vezes, é uma técnica, ela vira verdade. Essa questão do genocídio é o seguinte, vamos deculpar a coisa. Ontem, no Senado Federal, teve uma audiência pública, eu assisti, e o senador Eduardo Girão levou um caso dos respiradores do consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste é um grupo de governadores lá, todos eles de esquerda, o coordenador desse consórcio era o Gabas, que foi ministro da Dilma, e esses caras se botaram a tomar iniciativas para salvar as pessoas da Covid. Conversa. Então, vamos pensar o seguinte, o Bolsonaro fez a... Vamos dar um exemplo do que teria sido feito na gestão aí do PT. O que esses caras fizeram? Com uma coisa pequena, hein? Esses caras resolveram comprar respiradores. Muito bem. Os caras gastaram 48 milhões de reais na compra de respiradores, que jamais foram entregues. de uma empresa que funcionava no edifício comercial aqui em São Paulo, e que emitiu duas notas fiscais na vida, para eles. Não teve respirador nenhum. Então, os caras morriam sem respirador. Agora, você imagina se isso fosse nacional. É ruim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um filho americano, meu filho menor, do Lourenço, nasceu em Nova York. Então, eu era um dos pouquíssimos que podia viajar para os Estados Unidos, porque, apesar da restrição, pais de filhos menores podiam viajar. Eu fui para os Estados Unidos durante a pandemia. Eu fui. Eu garanto para você que a campanha de vacinação no Brasil, até porque a gente tem a estrutura de vacina, nós somos um país tropical, nós temos essa cultura de vacina, nós não temos rejeição da vacina, como o americano tem, por exemplo. Nós fizemos uma vacinação muito mais eficiente do que a vacinação americana. Segundo ponto. Vamos ser engenheiros? Ser engenheiros. Tem um site que se chama Worldometer. World, mundo, meter. Worldometer. Você entra lá, põe lá, coronavírus. E aí você vai por país. Você clica em cada país. Faz o cálculo no número de casos por mil e de mortes por mil do Brasil, Estados Unidos e outros grandes países. Muito igual e, em muitos casos, o Brasil está melhor. É. Quer mais uma? Quer. Vamos lá. Estudo explicando que esse genocida realmente é Gabbles. É. É assim, é uma... Eles põem uma etiqueta e essa etiqueta cola e vai e repete, 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 repete. Outra. O negócio do fique em casa. O Bolsonaro sempre, desde o primeiro momento, falou, ó, esse negócio de ficar em casa é uma loucura. Vocês vão quebrar as pessoas. É. Por quê? Você, madame, você está na tua casa bonitinha, pedindo Rappi ou iFood, tá beleza. É. Não, Rappi ou iFood que a empregada vai lá no térreo pegar. É. Né? Tá beleza. Mas e a pessoa, a grande massa que tem lá um emprego informal? E o cara que é garçom de restaurante? É. E o cara que tem um boteco? Nós, por exemplo, na escola dos meus filhos, nós temos um hábito, temos um grupo de pais que a gente toma café de manhã cedo, a gente deixa nossos filhos na escola e vamos tomar café da manhã na padaria em frente. Que legal, né? É. Chama Bar do Zé, na padaria em frente. Nós fizemos vaquinha pra gente ajudar o Zé. Porque fechou o bar dele, o bar é do cara. Não é que o cara tenha, assim, Joseph Corporation, que tem mil bares e ele é uma das franquias. Não, não, o bar é do cara, é o negócio dele. O cara tem empregados, o cara tem lá quatro empregados, o cara tem a família dele ferrou. Então, não, feche tudo, fique em casa, feche tudo, fique em casa, fique em casa. Ele sempre falou, ó, nós temos que cuidar da saúde. Mas deixa eu dizer uma coisa, não dá pra ficar em casa. Vai quebrar todo mundo, os caras vão morrer de fome. Então, ele tava certo. Marcelo, como ele tava certo? Então, vamos lá. Vamos pegar dados outra vez? Faz o Google aí. Faz o Google aí. Vou dar três estados americanos que fizeram esse cálculo. Califórnia, Nova Iorque e Flórida. Califórnia, Nova Iorque e Flórida. Califórnia tem um maluco do governador de esquerda. Nova Iorque tinha um governador de esquerda que foi deposto, tinha um prefeito esquerdo que era o Bill de Blasio, que era um maluco, e a Flórida com o Ron DeSantis. Califórnia e Nova Iorque fechou, assim, uma loucura. Flórida, não. O número de mortos e de infectados da Flórida foi menor do que de Nova Iorque e da Califórnia. Faz outro Google. Faz outro Google. Põe assim, governador Mário Cuomo, que era o governador de Nova Iorque, que ele foi deposto por causa de uma questão que não tem nada a ver com Covid, de assédio sexual. Governador Mário Cuomo atesta que o lockdown não funcionou. Pode fazer o Google. Ele fez uma entrevista e falou, olha, nós chegamos à conclusão que grande parte das pessoas infectadas já se infectaram dentro de casa. Até porque alguém tem que fazer compra no supermercado, o cara tem que comprar, no caso deles, não feijão, o cara tem que comprar papel higiênico, tem que comprar alguma coisa para comer, tem que comprar sucrilho, sei lá. Então, ele voltava e infectava. E o cara estava lá em casa, o cara não estava exposto a uma eventual, vamos dizer assim, auto-imunização, ou vamos dizer, eu não sou médico, eu sou engenheiro químico, a uma exposição do vírus que, porventura, pudesse ocasionar nele um pouco de imunidade, e tal, o cara ficava absolutamente vulnerável, pegava, morria. Então, isso é tudo provado. Agora, vamos falar de vacina. Vamos falar de vacina. Vamos lá. O Brasil, infelizmente, não é detentor de tecnologia de produção de vacina. Quem produziu a vacina foram os países, foram os Estados Unidos, os países europeus e a China. Produziram com bilhões de recursos dos grandes laboratórios e das grandes empresas de research. Então, é óbvio que esses caras tiveram vacina antes, tá, gente? É óbvio. Aí, aqui, o que o governo falou foi o seguinte, eu não vou dar a vacina se eu não tiver a certificação da Ambisa. Eu não vou dar, não dá. Por quê? Porque você cuidar da vacina, você não sabia. Hoje, a gente sabe, né? Aliás, hoje, tem uma série de pessoas que dizem que a vacina mata, que a vacina... Eu não sou dessas. Eu como bom hipocondrico, eu tomei tudo. Eu tomo tudo. Eu vou em farmácia, vejo o cara na farmácia e falo assim, bom dia, tem o meu farmacêutico amigo, eu falo assim, bom dia, tem novidade? Aí, eu vou e cumpro. Mas, eu tomei todas. Tomei todas. Fácil. Problema nenhum. Nunca tive efeito lateral nenhum. Eu, absolutamente, defendo que tem que tomar vacina mesmo. Se tiver vacina contra calo, eu tomo contra calo. Conta careca, eu tomo contra careca. É comigo mesmo. Muito bem. Mas, tem gente até hoje que é contra a vacina. Tem um amigo meu que não tomou. Não tomou. Tem uma outra amiga minha que não tomou. E tal. Até, um deles é muito chato, né? Ele falou assim, é, vocês todos vão morrer. E aí, tinha um outro que não tinha tomado e falava assim, não, então eu vou tomar, porque senão vai ficar só eu e você no mundo. É uma tragédia. Mas, enfim. Então, o que aconteceu? Se a Anvisa não tivesse certificado a vacina, você imagina, tô falando daquele comecinho. E se desse pra pessoa, se as pessoas morressem mesmo? E aí? E a outra? E as vacinas importadas? Vacinas importadas foi imediatamente no dia seguinte, que o Congresso Nacional, pode fazer um Google aí, Senado aprova, Senado aprova, medida permitindo a importação da vacina da Pfizer. Faz um Google aí. Foi no dia X e o decreto foi assinado no dia Y. Um dia depois. Então, desculpa. Sabe quantas doses de vacina foram andadas? 600 milhões de doses. Mais de 500 milhões de doses. Pois, outra coisa. E se não tivesse tido, não o Auxílio Brasil, o Auxílio Emergencial, pra essas pessoas, milhões de pessoas, que ficaram desesperadas sempre. Pra quantas tenham morrido? Então, desculpa, olha, genocida, genocida, esse consórcio nordeste, que esse sim, pegou todo o dinheiro e foi parar, sabe lá Deus onde. Eu não vou acusar ninguém que eu não posso, mas eu imagino onde tenha parado ele. Isso, pra mim, é genocídio. Então, uma coisa pra você, mais uma dica. não acredite em narrativas. Deus deu pra gente, pro ser humano, a capacidade de pensar, analisar. Não acredite em narrativas. Lembra do Hitler. Lembra do que uma geração inteira fez, porque foi atrás de um cara tocando flauta. Você quer ser assim também? Não, e hoje, assim, você falou, né, Deus deu a capacidade do ser humano de pensar e, pô, a gente hoje aqui tem computador e internet, então, assim, se você se interessa pelo assunto, não escuta só e repete. Vai lá, pesquisa, lê, vai ver dados. Acho que, se você for ver dados, por exemplo, tem uma mentira enorme que falam que ele atrasou a vacinação. Pô, a primeira vacinação foi feita em dezembro, em janeiro já tava sendo comprada e já tava vacinando no Brasil, ninguém nem fala sobre isso. Então, assim, vai pesquisar, vai além. Goebbels, Goebbels, repita uma mentira sempre e tal. É muito perigoso. Eu só vou fazer uma correção com você. Você tá errada. Sério? É, você tá dizendo que você tem, hoje você tem internet, você tem, você tem ainda. Exato. Isso porque não foi censurado ainda, então... Porque, veja bem, você entendeu que faz parte da campanha da esquerda claramente, claramente, a regulação dos meios de comunicação. Você entendeu que amanhã a gente pode, muito provavelmente, a gente não vai poder mais falar isso? Aqui, nós não vamos existir mais. Você entendeu? É. Ah, legal que vocês não vão existir porque vocês são fascistas, desgraçados. Beleza. Até que pegue você também. É. Até que pegue você também. Porque, repito, não vai ser você o censor. não vai ser você, vai ser um iluminado que vai dizer você sim, você não, você sim, você não. É, e uma hora essa pessoa vai discordar de alguma coisa. Eu até fiz um vídeo sobre isso porque a pessoa que vota no Lula, pode ser que em algum momento ela discorde com alguma coisa que o Lula vai fazer ou que o governo do PT faça e ela vai querer falar sobre, né, nas redes sociais. Não vai poder. É. Então, assim, realmente é uma coisa inadmissiva, a gente não pode aceitar isso. Não pode. É o nosso direito, na Constituição brasileira, na Constituição de quase, acho que todos os países do mundo. É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta da onça, que a gente adora fazer as perguntas da onça. Já te ofereceram, por parte de algum governo, alguma brincadeira ali pra você defender algum lado? Não, não, até porque, eu acho que na nossa posição, né, eu sou acionista de um veículo grande de comunicação e sou uma pessoa muito conhecida, ninguém, ninguém se arriscaria. Não, mas digo pela rede TV, porque dizem, né, muito que assim, a Globo é comprada, eu tava na mamata, então... Também não acredito que a Globo seja comprada, essa história, todas essas teorias da conspiração, a Globo tem uma dívida enorme, não tem, ah, vão caçar a concessão da Globo, não vão, a concessão, você tem que apresentar os seus documentos, a documentação, nos prazos certos, eles cumprem com a lei, não tem, não existe, isso não existe. Nossa, que bom isso. é realmente postura ideológica, é ideológica, é lógico que a publicidade nesses veículos diminuiu, mas a Globo é tão forte publicitariamente, mas tão forte, tão forte, tão forte, que eu garanto pra você que se o governo federal não anunciar nada da Globo, e ela fizer um aumento de 5% na tabela do Big Brother, ela pega e vive sem zero de governo federal. Então não existe isso, não existe, não tem, essa história é muito naive, é aquelas historinhas, é teoria da conspiração, que não, aí vão quebrar, eles têm uma dívida enorme, tem dívida com uma empresa, tem dívida compatível com o seu balanço, não tem nada a ver, nada a ver. Nossa. Nada a ver. É, sempre estranhei assim, porque que de repente a Globo começou a bater no bolso, mas todos os analistas também. Eles estão lá num negócio que chama meio que a República de Ipanema, que é aquele negócio, na cabeça deles é isso, então eles têm lá, gente lá dentro que os caras acham essa questão de inclusão, de teoria de gênero, de não sei o que, deixa eu deixar claro aqui, olha, eu tenho amigos gays, parentes gays, muitos colaboradores gays, queridos meus, você quer ser gay? não é mais ser gay, você quer ser bi? não é mais ser bi, você quer ser poli? Outro dia me falaram que tem um negócio de poli, eu vi esse negócio, GLBQK, que mais, não sei o que, perguntei o que é cada um, tem uns que eu nem entendi o que é, o mais é alguma coisa, que é nem um, nem outro, nem mais, seja tudo, isso, a gente ensina em casa, eu ensino com meus filhos, meus filhos não discriminam ninguém, nunca discriminar ninguém, você tem que respeitar todo mundo, você tem que tratar bem todo mundo, esquece essa história, o que eu sou contra, é o seguinte, eu acho errado, os exageros, então, ter um homem pelado, num banheiro, que tem uma menina, de 5 anos de idade, eu acho errado, desculpa, não vai dizer pra mim que, eu tenho que achar certo, porque eu não acerto, eu acho errado, até porque você está expondo uma criança, há perigos que podem acontecer também, eu acho errado, entendeu, então, essa, essa pautinha lá, pra eles é uma coisa assim, meu negócio de droga, liberação de droga, desculpa, eu sou contra a liberação, vocês estão falando com um cara de 61 anos, que eu nunca usei droga, então, eu adoro o Dray Martini, adoro, adoro, deve até, vai ter cara que vai dizer assim, faz muito mais mal que droga, não sei o que, pode até ser, é, do nosso time então, né, o meu gosto, mas, pô, eu sou contra, eu sou contra, eu estudei, estatisticamente, não há nenhum benefício comprovado de países que tenham liberado, e não é, e assim, uma coisa é você fazer isso na Holanda, outra coisa é você fazer isso no Brasil, com todos os problemas que nós temos, entendeu, eu tenho pessoas que eu conheci, que o sujeito era maconheiro, e passou a ser mais maconheiro, e mais maconheiro, e mais maconheiro, o cara ficou lesado, o cara nunca mais trabalhou na vida, pode ser que sejam, sei lá, tá errado, é um, mas não é um, são todos que eu conheci, os caras ficaram lesados, nunca mais fizeram mais nada, entendeu, então, eu sou contra, tem determinadas pautas, que eu sou contra, agora, eles têm um, esse negócio que é a favor, só tem uma coisa, o que que o presidente da república tem a ver com isso, você não vai votar no Bolsonaro, para ele casar com a sua filha, não vai, ele já está casado, você vai votar para o cara, para o cara pegar, e manter o Brasil nos eixos, fazer a economia crescer, fazer os empregos crescer, programa social, uma das frases mais brilhantes, que eu já ouvi na minha vida, foi do ex-presidente Reagan, Estados Unidos, ele dizia o seguinte, o sucesso de um programa social, é medido não pela quantidade de pessoas, que entra nele, mas sim pela quantidade de pessoas, que saem, então, muito melhor, do que os 600 reais, que essa pessoa necessitada, graças a Deus, está recebendo, é se essa pessoa ganhar, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, e puder pegar, chegar em casa, e formar, como a minha, eu tenho, vocês sabem, eu cozinho, tenho um hobby que é cozinhar, inclusive eu e minha namorada, Cris Pitangui, fazemos minha charada, temos um canal de culinária, ela manda bem, é oficial, entra e é fantástico, é meu hobby e tal, eu adoro cozinhar, e eu tenho uma cozinheira, de muitos e muitos anos, trabalha comigo, que eu amo de paixão, ela, inclusive esse ano, vai se aposentar, eu estou transtornado, de tristeza, que ela vai se aposentar, mas enfim, vou fazer tudo possível, imaginável, para ela, fazer isso da maneira mais feliz possível, o orgulho dela, é a filha dela, também, a filha dela se formou, uma faculdade bacana, uma menina linda, bacana, esclarecida, não sei o que, é muito mais legal, do que, está em casa e recebeu, precisa, que bom que o governo, está dando esses, trilhões aí, de auxílio, mas, se a economia melhora, se as empresas, ficam pujantes, se a demanda, é menor do que a oferta, desculpe, se a oferta, é menor do que a demanda, o mercado de trabalho explode, o Lula falou uma vez, Lula falou uma vez, numa entrevista, faça um Google aí, é muito interessante, ele falou que, no governo, Médici, ele falou assim, se tivesse eleição direta, o Médici seria eleito, o Médici seria eleito, de lavada, ele falou, pode pegar, pode pegar, faz um Google aí, ele foi honesto, porque o Brasil teve um boom, no governo Médici, tão grande e econômico, e ele falou, que os carros, das empresas, iam, na porta, uma das outras, tentando arrebanhar, funcionários, porque precisava de gente, para a força, de trabalho, quanto mais, veja isso, o Lula falou isso, é muito interessante, essa frase dele, ele falou, se o Médici tivesse sido, candidato a presidente, por eleição direta, ele teria sido eleito, de lavada, o general Médici, porque o Brasil estourou, se eu não me engano, foi 14%, um absurdo, o crescimento, a economia bomba, precisa de emprego, os salários aumentam, e é isso que o presidente, tem que fazer, outra coisa que o presidente, tem que fazer, é nos deixar tranquilos, quanto as nossas garantias, constitucionais, existe, um termo americano, chama, the rule of law, sob a égide da lei, o que é o, the rule of law, aquilo lá está escrito, é aquilo que vai ser, acabou, não tem o que discutir, não tem o que discutir, se a velocidade lá, é, 50 milhas por hora, e você foi pego, a 70 milhas por hora, você está frito, se você for pego, dirigindo alcoolizado, você está frito, se você pega, e é o Roberto Jefferson, e atira no policial federal, Estados Unidos, mas você está frito, não sai mais da cadeia, acabou, the rule of law, o que mais é, the rule of law, é você ter, as suas garantias, respeitadas, então, nós, não vamos ter censura, nós vamos ter a liberdade de expressão, nós vamos ter, um judiciário, que, de cima a baixo, funcione, lendo, e protegendo, as leis, que são feitas, pelo nosso parlamento, que são, os nossos representantes eleitos, né, ah, mas, o congresso, não sei o que, desculpa, todo mundo que está lá foi eleito, ninguém quer de paraquedas lá não, você quer, você muda, vota em outro, vota direito, mas, como é que funciona o sistema? Aqueles caras lá, o parlamento faz as leis, essa lei está escrita, e o judiciário serve, para fazer com que essas leis, sejam, corretamente, aplicadas, então, isso tudo é um, isso tudo o presidente da república, ele tem que regular, né, ele tem, olha, os poderes funcionam direitinho, ele não manda no, legislativo, ele não manda no judiciário, ele é o executivo, e existe uma harmonia entre esses poderes, beleza, maravilha, ótimo, nenhum invade a praia do outro, então, todas essas coisas fazem o presidente da república, esse cara aqui que ele está fazendo, me dá uma, uma pessoa, que esse cara tenha censurado, me dá um veículo, de comunicação, que esse cara tenha tirado no ar, me dá, me dá, em compensação, me diga, quantas e quantas e quantas e quantas e quantas medidas dele, que aí, um partido nanico, entra com uma ação, essa medida dele, e muitas vezes, uma lei aprovada, pelo parlamento, a lei, ou é suspensa, ou cai, ou para, seja a construção de uma estrada, seja uma decisão, então, o presidente é feito para isso, o presidente é feito para dirigir o país, e fazer com que o nosso país funcione direito, e a economia cresça, não é para o resto, o resto se ensina em casa, para todo mundo, é, cultura e social, desde que a gente cuida, né, assim, programas de TV, os artistas, todas as pessoas, é, mas, foi muito bom conversar com você, foi excelente, uma aula total, obrigado vocês, imagina, é um prazer, eu acho super importante o trabalho de vocês, é super legal, porque, é, a quantidade de informação, que hoje em dia a gente tem, é uma barbaridade, não dá para ter jovem alienado, não dá, não dá, porque, eu, olha, eu sou da época, que você queria comprar um troço diferente, ou se é na livraria ou na biblioteca, você queria ler um troço diferente, ou se é na livraria ou na biblioteca, o meu filho Lourenço, a primeira vez que ele ganhou um livro, ele foi com a mãozinha e fez assim no livro, ele estava acostumado com, iPad, iPhone, sei lá, o telefone, smartphone, tá, 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 pô, então hoje, a informação, ela vem aos turbilhões, né, então, os jovens, hoje são incrivelmente, o nível de informação do jovem, hoje, é muito maior, de informação de bits, é muito maior, do que de um professor universitário, PhD da minha época, então, pô, se engajem mesmo, maravilha, que trabalho legal, e se eu conseguir, se eu conseguir, disso tudo que eu falei, um votinho, eu tô extremamente feliz, vai conseguir, com certeza, muito mais que um, é, foi incrível, foi realmente maravilhoso, muito obrigada por ter vindo aqui, gravar com a gente, né, é, muito obrigada, e a gente aguarda um convite, para comer, alguma comida do seu, vão manjar e bene, combinado, que eu sempre vejo aquela massa amarela lá, eu falo para suas filhas, meu Deus, me convidem, combinado, então agora, talvez, a gente receba um convite direto do Marcelo, tá convidado já, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, para sua avó, para seu pai, para seu tio, para todo mundo, nos grupos de família, estamos na reta final, é, a gente tem aí pouquíssimos dias para converter votos, e a gente não pode deixar a censura tomar conta do Brasil, a gente não pode, tá, então é isso, assistam, dê like, né, e se inscreva no canal, mil beijos das Amigas da Onça,